Muito bem, para você que acompanhou o programa CTV Notícias, era por volta do meio-dia e 25 no quilômetro 715 da BR-153, aqui bem próximo de Cariri, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola 9mm com 5 munições intactas. De acordo com informações repassadas pela própria Polícia Rodoviária Federal, um indivíduo estava conduzindo o veículo e estava ameaçando, inclusive, um funcionário da concessionária que administra a BR-153 em um dos pedágios aqui no Tocantins. A Polícia Rodoviária Federal fez a constatação, recebeu as informações e os detalhes do veículo em que esse indivíduo estava e o mesmo foi abordado aqui nas proximidades do quilômetro 715. De acordo com as informações, com ele foi encontrada uma pistola de 9mm, inclusive com 5 munições intactas. De acordo com as informações, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou o nome do indivíduo, mas ele se apresentou como guarda municipal, mas também não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a veracidade de ele ser mesmo um guarda municipal. O indivíduo recebeu voz de prisão, ele foi encaminhado à casa de prisão provisória aqui da cidade de Gurupi, antes encaminhado à central de flagrantes para prestar esclarecimento sobre o fato. Vale destacar o belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na região sul do estado, tirando mais uma arma de fogo de circulação aqui no Tocantins. Essas são as informações. Lucas Gominho para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias